Corujinha, tem café? Vamos tomar um café na casa do Corujinha, vamos lá encher o saco do Corujinha. Vamos ver se ele tá em casa, né, velho? A última vez que passei tem Wi-Fi e não tava? Agora o Corujinha pra caralho. Ah, deve ter saído. Corujinha, oi, Corujinha. Será que ele saiu? Ou foi amanhã que saiu? Olha o filho da puta pra ele apertar a porra da campainha. Caralho, velho, quer ir se mirar, velho. Amanhã eu tô correndo uma vez, cara. Fala, jovem. Não reconheceu indo o cavalo? Seu cavalo. Claro, o cara chega pinhem, 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 tô trabalhando. Tem café aí? Cara, tô pior agora. Tá corrido pra caralho. Hoje eu tô corrido, desculpa. Não, passei pra encher o saco mesmo. Pô, quanto... Passa amanhã depois das duas. Eu não consigo. Eu não consigo.